Vocês estão cansados da gente falar de reforma ministerial? Tem hora que vem, tem hora que sai, tem hora que fica. E Lula também está um pouco cansado. Em conversas reservadas, Lula diz não quero fazer uma grande reforma ministerial, vou fazer algumas mudanças pontuais no ano que vem. E uma delas é em relação a Gleisi Hoffmann. Eu e a Thayna Falcão apuramos com fontes do Palácio do Planalto, que com a saída da deputada federal do Comando Nacional, do PT, isso em 2025, no segundo semestre. O presidente Lula quer dar um ministério para dirigente petista. Vocês lembram, Gleisi Hoffmann estava cotada lá atrás para assumir o ministério, mas Lula precisava dela na condução do PT, ainda mais diante das eleições municipais desse ano. O PT não tem um prefeito em capital estadual. Pode fazer, Teresina, e eventualmente também Fortaleza. Então é um cenário que interessa bastante ter Gleisi Hoffmann na frente do PT. Como Gleisi deixará o comando do partido no ano que vem? Lula quer ela na articulação política. Inicialmente, Lula cogitou Gleisi Hoffmann para o Ministério do Desenvolvimento Social, que é responsável pelo Bolsa Família. Só que ele tem ponderado que a petista ajuda mais no Palácio do Planalto. Gleisi teve mais audiências no gabinete de Lula do que muito ministro até agora, desde o início do mandato. Ele confia muito nela. Por isso, ganha força a ideia de colocar Gleisi na chamada cozinha do Palácio do Planalto. São aquelas pastas ministeriais que despacham na sede administrativa, no prédio do Palácio do Planalto, a metros do gabinete do presidente. Então é só dar uma ligação. Gleisi, desce aqui. Gleisi, vem pra cá. Que ela chega no gabinete pra aconselhar o presidente. Segundo interlocutores, Lula estaria considerando acomodar a petista na Casa Civil. Seria uma das opções, tá, Ana Falcão? É, Gustavo Uribe, mas o presidente tem resistência em retirar o ministro Rui Costa, apesar de críticas de assessores e parlamentários sobre o jeitão do Rui Costa. A secretaria-geral, que é hoje ocupada pelo Márcio Macedo, é uma opção também. Mas a pasta é responsável pela articulação com os movimentos sociais. É considerada, portanto, a secretaria muito pequena pra Gleisi Hoffman. A possibilidade de ampliação do ministério pra acomodar a deputada também não tá descartada não, viu? Ou seja, turbinar a secretaria da presidência da República. Apesar das movimentações, o presidente Lula tem dito que não pretende fazer reforma ministerial alguma, somente algumas mudanças pontuais no próximo ano, pra justamente acomodar aliados. Pro lugar da Gleisi no comando do PT, o nome favorito do momento é o do prefeito de Araraquara, Edinho Silva.